Pela primeira vez, estamos vendo o mundo pelas janelas, as reais e as virtuais. E por elas, o sol quer entrar. O sol da simplicidade, das brincadeiras com os filhos, da empatia, da solidariedade. Deixe o sol da gratidão e o sol da esperança entrar. A grande inovação que estamos preparando agora é reaprender a sermos mais humanos. Deixe o sol entrar. Claro. O Novo Shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto pra você. Novo Shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Ai, que azia! Hum, azia, má digestão e gases? Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, gastrogel aliviou. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade e tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Olá, amigão do esporte. Olá, fã do futebol. Uma excelente sexta-feira pra você. Que nos assiste pelas redes sociais, Facebook e YouTube. A você um bom dia. A você que nos assiste também pelas redes sociais à tarde. E pra você que nos assiste à noite. Canal 9 da NET TVRP. E também pelo canal 26 da Cidade de Franca. Na próxima semana, este programa já começará a ser transmitido. Para o Facebook, YouTube e também para o Instagram. Este programa também será transmitido pela rádio W Sports. Que estará durante a programação musical com os nossos programas. O da manhã e o da tarde. Onde nós teremos o W Sports Rádio no período da tarde. Com dois programas diários. A plataforma W Sports estará presente em 10 aplicativos de hospedagens de rádio no Brasil. E dois fora do Brasil. Um em Portugal e o outro na Inglaterra. Portanto, serão 12 portais de hospedagem. Onde a rádio W Sports estará presente. Cito aqui Rádios NET. Cito aqui TuneIn, que todo mundo conhece. Entre outras. Então, o programa W Sports TV. Que é o que você está vendo aqui. Também será transmitido pelo Instagram. Na semana que vem. Pelo Twitter. E também será transmitido pela rádio. Pelo site da rádio. E pelas plataformas onde ela estará. Hoje é um dia muito importante para a torcida do Botafogo. São dois anos de parceria com o Botafogo S.A. E, gentilmente, Adalberto Batista atendeu o nosso chamado para um bom papo. E uma boa entrevista. Uma entrevista bastante esclarecedora. Como ele mesmo diz, está na hora de falar bastante coisas. E olha, quando a gente acordou, partiu dele. Me pergunte tudo. Não há censura para nenhuma pergunta. Todas as perguntas que vocês quiserem, eu vou responder. Antes de mais nada, o meu agradecimento, Adalberto. Um prazer recebê-lo. Ainda nos estudos da W Sports, ainda com implantação. Porque a gente chegou aqui 15 dias antes da pandemia. E aí, pós-pandemia, não pode entrar no prédio para prestar serviço. Enfim, ainda estamos nos adaptando aqui às mudanças. Desde já, muito obrigado pela tua presença. É um grande prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Adalberto. Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo pela estrutura que você está montando. Tenho certeza que esse é o futuro da comunicação e você está na vanguarda aí mais uma vez e com certeza vai ter bastante êxito. Muito obrigado. Que bom. E o objetivo é esse mesmo, a gente poder divulgar o seu Botafogo, o Botafogo SA, o Botafogo de todos, para o maior número de plataformas presente no Brasil inteiro. Bom, eu queria perguntar primeiro como está seu filho. Seu filho teve um problema de saúde com a Covid-19. Você também pegou, mas você passou tranquilo. Mas o teu filho passou um pouquinho mais apertado. Como é que ele está de saúde? Me conta. O meu eu fui assintomático. Provavelmente, talvez até eu tenha eu transmitido para ele. Porque pelos exames eu devo ter pegado no início de março ou final de fevereiro. Mas não tive nenhum sintoma. Agora ele sim teve um quadro grave. Ficou oito dias internado e a pneumonia piorando. Mas hoje, graças a Deus, já fazem... Faz duas semanas que ele saiu do hospital e já está super bem. Fizemos exames novamente na semana passada. Os dois estão imunizados e ele está com o pulmão bom já. E graças a Deus. Muito bom. Mas a doença não é brincadeira, não. Ele sofreu bastante. É atleta. Você deve saber que ele é atleta profissional também. Eu não fui. Você deve ir no hospital, inclusive. Porque ele é pior. Exato, exato. E mesmo assim, teve um agravamento da situação. Então, é bom todo mundo ficar... É importante, inclusive, esse seu testemunho, né? Porque você teve um filho com esse problema aí. E que não é brincadeira. E que as pessoas continuam saindo. As pessoas continuam fugindo, estando aí fora do isolamento social. O teu testemunho é importante porque o menino é um atleta e passou bastante apertado, né? Exatamente. Bom, vamos lá, então, para a gente iniciar a nossa sessão de perguntas. E, claro, que a minha primeira pergunta é qual é a avaliação que... Nós vamos falar de números, mas qual é a avaliação que você faz com dois anos de parceria Trex-Bota-Fogo? Qual é a tua avaliação no momento que estamos completando dois anos de parceria, Adalberto? Bom, tem que analisar uma avaliação desses dois anos. Os dois anos têm que ser feitos sob vários prismas. Do ponto de vista esportivo, nós tivemos um sucesso antes do esperado, que foi o acesso da Série C para a Série B. Realmente, logo de cara. E não era esperado. A gente até tinha expectativa desse acesso acontecer no ano passado, que seria depois de experimentar um ano a Série C. Então, desse ponto, foi positivo. E depois, em sucessos, principalmente nos dois campeonatos paulistas. Eu acho que esportivamente fomos muito ruins. E da Série B foi dentro do que a gente projetava, de ficar entre os dez, não correr nenhum risco de rebaixamento. Mas tivemos realmente uma performance muito ruim nos dois campeonatos paulistas. Com relação à gestão, infelizmente, tivemos muitos problemas políticos. Acho que até é algo que vocês vêm noticiando bastante. Atrapalhou muito o desenrolar da gestão. Mas acho que, da nossa parte, cumprimos tudo o que nos propomos. Fizemos investimentos que, temos certeza, já tínhamos tido o retorno. Porque nós tínhamos, você deve saber, tínhamos já 17 shows grandes. Dos 17, 12 eram internacionais. E os que não eram, eram show amigos, etc. Todos já agendados, que era a mudança de patamar. Desde o início, a gente falava que o Botafogo, se não saísse do patamar que estava e não gerasse outras receitas fora do futebol, ele não conseguiria competir de igual para igual, mesmo com times da Série B. Ele iria ali ficar levitando na 30ª, 35ª posição, 28ª, entre os clubes do Brasil. Então, teria que dar um passo. Esse passo foi dado. Tivemos muitas dificuldades, principalmente regulatórias, vamos dizer assim, com o Corpo de Bombeiros, com aprovações, alvarás. A gente sentiu o que o ambiente político também atrapalhou. Aliás, está achando minhas perguntas aqui sobre o ambiente político. Eu só estou compartilhando numa rede que só eu posso compartilhar, mas é só para valorizar a nossa entrevista. Eu vou pedir para o Joãozinho também, o Cristóvão, para vocês compartilharem toda a parte da W Sports, porque é uma entrevista importantíssima para toda a nação botafoguense. Me perdoe, Alberto, só mais um compartilhamento. E esse ambiente político também atrapalhou, porque nós tivemos gente de dentro do Botafogo, a gente sabe que fez incursões, como que se autoriza uma obra, como que não... Então, nós tivemos muito problema para conseguir inaugurar a arena, vocês viram, para conseguir alvará, para conseguir coisas que... Eu acho que a única arena do Brasil que tem sprinkles em toda extensão é a nossa. A única... Fizemos uma caixa d'água de 200 mil litros, fizemos uma série que encareceu a obra e porque realmente tivemos uma fiscalização além do exigido. Isso é coisa que os empresários falam, não sei como se aguentou, não sei como... Mas tínhamos que passar. Mas está feito. Infelizmente, essa pandemia... O primeiro show estava começando a ser montado e teve isolamento social. Esse setor de shows é um que eu acredito que vai ainda demorar mais do que o futebol para voltar, mas está tudo preparado e eu tenho certeza que quando voltar vai ser com bastante êxito. Com relação ao que foi pedido para a arena, eu lamento, porque eu tenho bastante liberdade, eu já estou aqui há 30 anos, tenho um tráfico político muito bom com o prefeito, com a Câmara Municipal. Ribeirão Preto é uma cidade de donos, é uma cidade com potencial para ser capital, é uma cidade com PIB monstruoso, mas ainda é uma cidade com donos. Então, o Botafogo não pode fazer show no estádio porque a mãe de quem, de uma pessoa importante da cidade, mora do lado do estádio, aí não pode fazer show. Também não pode fazer micareta, porque ali o projeto de moradores do bairro não permite, quando na verdade são ações que enriquecem o turismo e trazem dinheiro para a cidade. Então, você não pode fazer um evento no centro da cidade porque não sei quem mora no centro da cidade e não quer se incomodar com barulho. Então, eu já disse isso, Ribeirão Preto é uma cidade que tem donos ainda, com 700 mil habitantes, com a sua força política, sua força econômica, não pode isso, não pode aqui. E aqui tudo é mais difícil. Então, o estádio do Botafogo precisa estar liberado, já está liberado como canto nulo. E aí eu vou fazer jogos aí no interior de São Paulo e faço jogos em verdadeiros puleiros. Mas é a mesma polícia militar, é o mesmo corpo de bombeiros, é o mesmo Estado. Por que tanto rigor com as coisas em Ribeirão Preto? É difícil. São vários amigos que pretendem instalar empresas que era para instalar em dois meses, mas aí a prefeitura não libera, o bombeiro não libera, a polícia... Quer dizer, o negócio que era para resolver em dois meses fica um ano. Porque Ribeirão Preto ainda é uma cidade que tem donos aqui. Tem gente que manda em uma cidade de 700 mil habitantes. Mas isso vai acabar. Já já a gente chega em um milhão de habitantes, o aeroporto internacional vai ficar pronto e aí a cidade vai andar sozinha. Mas é incrível como o Ribeirão Preto é exigente com o empreendedor, com o investidor na cidade. Parece que as pessoas não querem que abra empresa, que tenha shows, que tenha micareta. Parece que as pessoas não querem. Cidade é só minha e ninguém vai entrar. E isso vai acabar. Apenas um desabafo, porque eu vou em cada estádio. Você sabe, você vai. Você vai em cada estádio, que são verdadeiros puleiros. Não é o mesmo corpo de bombeiro? Não é o mesmo alvará da federação? Porque aqui com o Ribeirão Preto não pode nada. Nossa, você tem que ter a torneira pintada de vermelhinha. Se não tiver, a torneira pintada de vermelhinha está interditado o estádio. Você deve ter passado. Nossa, muita coisa, muita coisa. Bom, eu vou começar a nossa entrevista e vou falar de futebol, viu, torcedor. Mas eu vou começar lá de trás. Como você me deu a liberdade de perguntar tudo. Bom, aí quando você chega, houve uma grande alegria como investidor, como acontece em qualquer lugar. Aí, numa entrevista sua, você falou, olha, o Botafogo em três anos estará entre os 20 maiores clubes. Você falou até 30, né? Os 30 maiores clubes do Brasil. E menos do que isso, o Botafogo chega à Série B. Hoje está em 20 clubes do Brasil. Mas na sua carta de intenção, como parceiro do Botafogo, não estava a construção de uma arena. estava o investimento no futebol. Departamento de futebol, levar o time para a Série A do Campeonato Brasileiro. Você até chegou a falar em Libertadores. Onde é que a arena surge nesse negócio para que ela seja construída? Ou as pessoas que já envolviam o projeto, já sabiam dessa arena? Quando é que a arena surge definitivamente num projeto que até então era só de investimento no futebol, Adalberto? Não. Era de investimento na instituição. Desde o primeiro momento, desde o primeiro momento, que foi apresentado no Conselho Liberativo do Botafogo, já constava o plano da arena. Ele foi se modificando muito até pela viabilidade econômica que ele foi se demonstrando. Então, houve uma ampliação do que seria inicialmente a arena. mas sempre o objetivo foi alavancar, mudar e ter novas receitas para conseguir subsistir e competir com os outros clubes de igualdade. Desde o momento zero, inclusive, acho que algumas palestras, até você estava presente, acho que uma do Lid, se não me engano, e sempre eu falei, eu estava hospedado no Hotel Mont Blanc, quando eu vi o estádio, vi a localização do estádio, e foi dali que começou uma aproximação, que depois o Bariza nos aproximou com a diretoria, etc. E que teve todo... Mas desde o início, olhando lá de cima, há possibilidade do que nós fizemos no Murumbi e depois do que o Palmeiras fez no Allianz, de forma mais concreta. Antes de você se interessar nesse negócio com o Botafogo, você estava comprando um time da segunda divisão do futebol português. Procede? Não, estávamos olhando alguns clubes de Portugal e tinha um da segunda divisão que nós estávamos bem avançados para efetivar a compra. E a parceria seria como a do Botafogo, o semelhante, ou seria a compra efetiva do time? Lá já são sociedades, são assades. Então, lá já tem, mas já é uma coisa regulamentada e não há a emoção que há no Brasil e não há a ingerência da associação civil dentro da... Como aqui as pessoas gostam desse ambiente político e das torcidas organizadas e do torcedor querer fazer a ingerência. Então, lá as pessoas vão para torcer, vão, tem o time, etc., mas eles não se envolvem tanto na gestão do clube. E lá as assades já são regulamentadas. Então, seria mais fácil do que criar um modelo novo da forma como a gente montou. Você pode revelar qual time seria? Não, eu prefiro não, porque... Eu quero te mostrar uma matéria da Veja bastante interessante. O nosso produtor, o João Vitor Menezes, vai colocar aqui. Matéria da Veja, Adalberto. Red Bull Bragantino, Clube Empresa, Promete Voar em 2020. E eu separei alguns trechos dessa entrevista para a gente poder discutir. Essa é... Esse aspas é do Tiago Escuro, que é o CEO do Bragantino, do Red Bull Bragantino. Estamos em fase de estudos. A intenção é transformar o Nabi Abshidin em uma arena mais confortável, onde possamos desenvolver outras ações. Não queremos que o torcedor passe apenas duas horas do jogo ali, que encontre outras formas de entretenimento. Ele ainda afirma, o clube quer ampliar a capacidade para pelo menos 20 mil, capacidade mínima, estabelecida pela Comibol para receber as partidas internacionais. O Red Bull Bragantino também pretende construir um novo centro de treinamento para a equipe profissional sub-23 numa área de 150, imagino, 150 mil metros, quadrados, em uma cidade próxima à Bragança. Temos mais um trecho, João? Em alta com a matriz, o Bragantino espera que o investimento com o futebol cresça, se em 2019 foi de cerca de 45 milhões de reais, os dirigentes querem 200 milhões de reais para o próximo ano, cifra pouco menor que a receita do Santos, então, a época é o terceiro colocado da Série A. Queremos melhorar a infraestrutura do clube, qualificar o staff e o elenco, a possibilidade de disputar a Série A, que nos dá acesso a outros mercados e é um atrativo a mais, explica Tiago Escuro. Eu separei essa matéria com a nossa produção para dizer, olhando para trás hoje, até por conta da pandemia, até por conta da dificuldade dos shows que você teve, você estaria arrependido de ter começado com a Arena? Ou como no projeto do Bragantino, talvez começar fortalecendo o futebol, levar o Botafogo para a Série A do Campeonato Brasileiro, aumentar as suas receitas, ampliar o seu mercado publicitário, de atração para o mercado publicitário e depois desenvolver a Arena? É um pouco ao contrário, o Bragantino preferiu investir na estrutura, levar o time para a Série A para depois pensar em Arena. Você vai continuar? Você acha que em algum momento, você fala, puxa vida, eu devia ter esperado, tudo que você não sabia da pandemia, ninguém sabia, mas hoje você faria a mesma coisa ou faria um pouco diferente? Exatamente a mesma coisa. É claro que N coisas que você faria, que eu faria, que todos nós faríamos, sabendo que viria um Covid-19, uma pandemia dessa, a gente repensaria vários investimentos. Agora, o Botafogo, se subisse para a Série A, seria bater e voltar. Comparar com o Red Bull é algo inusitado, eles têm um aporte da matriz da Áustria para a revelação de jogadores para servirem os três times que eles comandam no mundo. Então, é um outro modelo de negócio, é um outro interesse. Eles já partem com um patrocínio de 50 e tantos milhões, estando na Série B, que é três vezes o faturamento de todos os clubes da Série B. Então, comparar com o Red Bull não adianta. E nós precisamos estar em outro patamar para, quando chegar na Série A, chegarmos e termos condições de disputar. E duas coisas importantes, é o estádio e depois o centro de treinamento para revelar mais jovens e para investir ainda mais. Já fizemos um investimento muito importante na base. Mas, se não tivermos um centro de treinamento, se não tivermos algo para conseguir gerar mais novos talentos, também não temos. Então, quando chegarmos, é claro, se chegássemos no ano passado, provavelmente iríamos atrás de recursos para tentar esse primeiro ano sobreviver e, quem sabe, acelerar o crescimento, buscar novos investimentos, novos investidores, etc. Mas, não dá para copiar o modelo Red Bull porque é um paradigma que não dá para ser seguido. Aí você falou na construção de um centro de treinamento. Dentro do teu planejamento, isso estaria em andamento quando? Já era para ter iniciado. Agora, sem ter uma pacificação, é impossível, porque o centro de treinamento, a intenção desde o início foi que não fosse feito com captação com dinheiro próprio e sim com lei de incentivo fiscal. Você sabe que a lei de incentivo ao esporte possibilita a construção até a manutenção desses centros de treinamento. Você dá alguma contrapartida social de colocar crianças carentes, etc. E isso, quem pode pleitear é o Botafogo Futebol Clube. Nós até já tínhamos um plano, já temos até uma pessoa que já tinha sido, uma consultoria que já tinha sido contratada para desenvolver o plano, etc. Então, o Botafogo entraria, a área ficaria em nome do Botafogo, mas gerido pela SA e a SA buscando os investidores que dariam em contraprestação de não pagamento de isenção de impostos. Agora, para haver isso, tem que haver, primeiro, eu acho que o Botafogo Futebol Clube hoje nem consegue pleitear porque as certidões que tinham, acho até que já caducaram e que hoje nem conseguiriam mais. Então, é algo que a gente também busca essa pacificação, essa forma de conseguirmos conviver harmonicamente justamente para dar esse passo também. Bom, nós vamos falar sobre essa pacificação que eu acho também muito importante. Vou deixar você tomar uma água porque o Morales está ali e quero o Morales, só para o torcedor entender, nós estamos em pouquíssimas pessoas no estúdio, nós estamos com as distâncias corretas, a bancada está sendo ocupada só pela Adalberto, nós estamos distante, eu estou distante dele, ele de mim, estou distante a pelo menos 6 metros do nosso produtor, o João, a mais de 2 metros do Luiz César Morales, a mais de 2 metros aqui do nosso querido Amarelinho que está com a gente e a mais de 2 metros também do João Vitor Cristóvão. Então, a gente está aqui no estúdio fazendo o programa ao vivo, mas seguindo todo o protocolo de prevenção e segurança contra a Covid-19, tá bom? Não há muita gente no estúdio, e o que tem está bastante separado com a distância legal. Luiz César Morales, meu querido companheiro, um grande abraço para você, a sua pergunta para o nosso convidado. Primeiramente, agradecer a nossa audiência, obrigado pela audiência aí, Adalberto também pela visita, pelo bate-papo, esperávamos já há bastante tempo e hoje deu essa oportunidade. Eu queria falar um pouquinho mais sobre futebol, Rocha, mas daqui a pouco você vai entrar nesse assunto, você sabe que eu gosto muito de futebol, mas eu queria perguntar para o Adalberto, nessa época agora da pandemia, saiu uma auditoria dizendo da dívida do Botafogo, um déficit durante um ano e meio. Eu queria que você falasse um pouquinho como está sendo essa crise agora para o Botafogo S.A. e se você acha que os shows que vai demorar para chegar seria a maior renda para entrar, para ajudar no Botafogo S.A., para equilibrar as contas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Os shows e os outros eventos que teriam na arena, eles iriam valorizar toda a arena, então os camarotes seriam alugados por um valor maior, todos os shows são obrigados a cederem várias coisas para o Botafogo que faz com que as receitas sejam importantes e realmente faria o Botafogo mudar do patamar de receita entre 15 a 20 milhões e iria passar para 25 a 30 milhões de faturamento por ano. O que já seria possível na Série B disputar os seis ou sete maiores faturamentos da Série B e quando chegasse na Série A ter um pouquinho mais de colchão para participar da Série A. Com a pandemia, eu acho que vão haver oportunidades porque acho que existem muitos clubes em situações financeiras muito piores do que a nossa. A gente conseguiu pagar as férias agora no dia 5 que nós demos as primeiras férias e parece-me que dos 20 clubes da Série B só 9 pagaram, 11 não pagaram as férias. Nós estamos no final da entabulação de um acordo com os atletas de descontos, de postergações de pagamentos, etc. para tentar de forma confortável de caixa passar até o final de julho. Hoje a gente só conseguiria até junho. Eu, pelo menos, tenho uma opinião pessoal de que antes de julho não se volta ao futebol. Então, vai ser difícil, mas ao mesmo tempo pode-se criar oportunidades. Com certeza, isso que nós estávamos projetando de receita para 2020, eu acho que a gente não vai conseguir fazer nem em 2021. A gente vai aí atrasar quase dois anos o... Porque o show, grandes aglomerações, eu acho que a própria população vai ficar um pouco ressabiada ainda de participar desses tipos de eventos, etc. Então, é algo que é uma incógnita, às vezes não, pode ser que existem shows que já estão remarcados para novembro. Ontem à noite eu estava numa discussão, o show do Amigos que seria dia 1º de agosto já está remarcado, acho que é para início de março, meio de março. Então, os shows, eles estão sendo remarcados, vão acontecer. Agora, não sei se todos, não sei se todas as bandas internacionais vão ter data para cumprir todos os compromissos que tinham. Então, é algo que realmente gera uma incógnita, mas nós vamos ter que sobreviver, vamos ter que sobreviver e acho que a gente ainda tem uma situação bem melhor do que vários outros clubes da Série B, o que pode ser uma oportunidade. Eu ia perguntar aí, existe alguma mudança de recurso? O funcionário se mandando embora nesse quesito ou você acha que dá para manter por enquanto? Então, com o nosso planejamento, se voltasse até julho, a nossa ideia era não mandar nenhum funcionário embora. essa semana nós temos um comitê de crise onde a cada dois, três dias a gente, na reunião de ontem, a gente ainda falou, olha, talvez haja necessidade de se fazer um corte de algumas pessoas com principalmente salários mais altos. A gente está tentando preservar o máximo de empregos porque a gente sabe a dificuldade até que essa pessoa vai ter para se recolocar. E realmente nós estávamos com uma estrutura bem maior do que era, principalmente na base, nós contratamos, nós fizemos um investimento grande na base e também fizemos na estrutura do futebol, em fisioterapia, em outras atividades. Então, realmente, se confirmar-se que antes de julho não volta o futebol, provavelmente, eu não sei o número ainda, mas algumas demissões vão ter que ocorrer. Bom, deixa eu você tomar uma aguinha porque agora eu vou falar de gastrogel. Olha só, contra a zima de gestão, gastrogel. Gastrogel tem alívio rápido, imediato e duradouro. Sabe aquela zia, aquela má de gestão, aquela sensação de gases? Gastrogel. Gastrogel é um produto looping e é líder em vendas no seu segmento em Brasil. Você deve conhecer o Gastrogel Bolso. Contra a zima de gestão, tome gastrogel. ai, que a zia! A zia, má digestão e gases? A zia é gastrogel, a zia é gastrogel. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da zia, má digestão e gases. Queimou? Estufou? Gastrogel aliviou. Gastrogel. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Muito bem, Gastrogel. Você encontra a Gastrogel nas redes de drogaria, Rede Total. Grande abraço para o Nando. São quase 500 lojas no associativismo. Um grande abraço para o Nando. Você também encontra o meu amigo Tony da drogaria São Carlos, da rede de drogaria São Carlos. Quero aproveitar e mandar um abraço para a galera da Lupin, lá o Jean Martins, que é o diretor nacional. Grande abraço Jean São Paulino, para o Fernando, que é o gerente nacional de vendas, para o Mário Porto, que é o representante regional e também para o João Paulo, que é o marketing nacional da Lupin. Um grande abraço. E está chegando a campanha de Gripe New também da Lupin para você aqui na W Sports. Toda a linha de medicamentos da Lupin é distribuída pela Dislab. grande abraço para o Rogerinho, para o Flávio. Meus parceiros de beat soccer, nós moramos no mesmo condomínio e rola um beat soccer lá todo final de semana, mas agora fechar a quadra de vôlei lá e o Flávio e o Rogerinho não poderiam mais jogar um beat soccer. Também a distribuição da Medicamental. Grande abraço para o Benito, grande Benito, bom gaúcho. Para o Zé Maria e para o Fernando. E na JK, para o nosso Zé. Grande abraço, Zé, para você, toda essa galera aí da distribuição de medicamentos aqui de Ribeirão Preto da nossa região. Gastrogel contra a Zima e a digestão, tome gastrogel. Eu já já vou entrar no futebol e o programa não é gravado, gente, o programa é ao vivo. Vou dar a hora para você, olha aqui, 11 horas, 3 minutos, por favor. que horas são no seu relógio aí, por favor, Adalberto? Aquele ali, 11h04. 11h04. Mas aqui 11h03 também. É, gente, nós estamos ao vivo. É que nós temos uma sequência de perguntas para atender, para atender todo mundo, mas o programa é ao vivo, não está gravado não. Bom, a gente está falando da Arena e nós não temos ainda o custo da Arena. A gente não ouviu essa divulgação, ouviu do balanço da auditoria. Quanto é que custou a Arena efetivamente, Adalberto? Você tem esse número? Imagino que sim, né? Não, tem. Eu tenho por volta de entre 22 e 23 milhões. A Arena está entre 22 e 23 milhões de reais. Essa é a Arena. Botafogo representa disso aqui 60% na parceria que tem com a Trex, é isso? Sim. Então, Botafogo tem 60% desses 22 milhões para pagar para a Trex. Porque o investimento foi feito pela Botafogo Futebol SA com o dinheiro que já foi integralizado quando da construção da sociedade. Então, é claro que da empresa o Botafogo tem 60% e a Trex tem 40%. desses 22 milhões quanto é que o Botafogo Futebol Clube teria que pagar para a Trex? Nada. Nada? Não. Então, da Arena o Botafogo não deve nada da Arena para a Trex. Não. Está tudo certo. Excelente notícia. Essa já é a primeira grande notícia do dia. Botafogo Futebol Clube. É. A SA tem alguns multos que foram feitos em razão da majoração do custo e que vai pagar ao longo do tempo com a receita que a própria Arena tiver. Eu estou te perguntando isso porque dentro do prejuízo de 15 milhões que foi revelado esses dias o Botafogo disso tem 9 milhões para pagar para a Trex. Não. Não é isso? Não é assim que funciona. É ótimo você explicar isso porque está todo mundo fazendo essa conta. Caramba, mas deu 15 milhões de prejuízo. No exercício de 2019. Desde que começou o projeto em um país de 2018 e o exercício de 2019. De 2018. E há um problema contábil também. Primeiro, essas despesas e esses investimentos foram feitos pela Botafogo Futebol SA. Botafogo Futebol Clube não tem nada a ver com isso. É claro que se o Botafogo Futebol Clube a mãe Botafogo Futebol SA amanhã fechar a Trex tem que arcar com 40% do prejuízo e o Futebol Clube com 60%. Agora, isso não é um prejuízo operacional. Deixa até eu explicar. Isso é importante. Nasci hoje pela explicação. Uma coisa muito importante se você olhar balanços de todos os clubes do Brasil inteiro todo o dinheiro que é investido na base e na contratação de atletas é colocado como um investimento e vai para ativo intangível. E o Botafogo não fez isso. Então, não só esses investimentos como muitos outros o campo de baixo por exemplo que nós reformamos etc. está tudo como despesa porque a empresa de auditoria nós contratamos uma das empresas de auditoria mais ela internacional etc. Ela não quis como a locação das despesas não estavam muito bem segregadas. Então, vou dar um exemplo. No refeitório almoçam 30 pessoas da base e 20 do profissional no outro dia. E a auditoria quer que a gente só contabilize para investimento de base aquilo que é consumido pela base. como nós não tínhamos e não queríamos chutar porque a gente colocou está tudo como despesa agora que não interfere e que ao longo desse ano a contabilidade já está e a direção financeira. Então, desses 15 milhões de prejuízo por volta de 8 são do futebol e que desde o início a gente sabia o futebol no Brasil para você jogar Campeonato Paulista e Série B e Série C ou Série B os dois é o mesmo prejuízo é por volta de 4 milhões por ano que você precisa aportar para disputar. Não tem jeito. Você não consegue entrar para minimamente participar da competição só você não arrumar 4 ou 5 milhões de outras receitas. Além de patrocínio e etc. Nenhum clube consegue. Então, e isso já era previsto desde o início também. Esses 4 milhões que foi gasto a mais na Série C. Só que o ano passado a gente gastou mais do que 4. porque infelizmente a gente teve aquela performance pífia no Campeonato Paulista. Os 4 jogadores onde nós mais investimos e mais caros não deram nenhum retorno nós tivemos que rescindir com os 4 gastar com os 4 para remontar o time para o Campeonato Brasileiro. Remontar não mas pelo menos enxertar. Então isso realmente fez com que aquela previsão inicial dos 4 milhões se excedesse um pouco. Mas não é tudo prejuízo. Tem muito investimento que foi feito e você aqui nesses dois anos deve ter entrevistado todos os técnicos que passou. Tenho certeza que todos estou te perguntando agora o entrevistador tenho certeza que todos devem ter elogiado a estrutura que nós estamos colocando as condições de trabalho que nós estamos colocando então tudo isso é investimento que está sendo feito para preparar o Botafogo para o futuro. Não adianta subir e cair no ano seguinte e depois cai e é uma queda livre que você nem consegue se manter depois em série B etc. porque você acaba até gastando mais do que poderia em uma divisão superior. Bom, você faz uma pauta mas aí os assuntos vão entrando e aí não tem jeito de você seguir a pauta. O torcedor do Botafogo está morrendo de medo ele está fazendo a seguinte conta bom, já tem aí 15 milhões 60% do Botafogo 9 milhões aí a história da Arena que eu queria mais uma explicaçãozinha 22 milhões da Arena nós vamos ficar devendo tanto para Adalberto Batista e para a Trex tanto que nós não vamos ter como pagar e aí o Adalberto nós vamos ter que dar o estádio para Adalberto não é Adalberto tomar o estádio nós vamos ter que dar o estádio para Adalberto nós estamos ficando muito devedor estamos devendo muito olha, estamos devendo isso estamos devendo aquilo e o torcedor começa a ficar desesperado com relação a perder o estádio do Botafogo para a Trex por tantas dívidas por tanto que tem que pagar por tudo isso então eu só queria de novo com relação ao estádio posso com relação ao seu comentário o torcedor está morrendo de medo de perder o estádio porque o Botafogo já perdeu o Poli numa região nobre da cidade vendeu a preço de banana para pagar a dívida trabalhista aí o Botafogo coisa que eu estava alertando lá em 2020 que a vida que o Botafogo estava levando perdão em 2000 fretando o avião da Passaredo você não sabe o Botafogo fretou um Embraer 120 porque não tinha chegado da linha TR o Botafogo fretou um avião para jogar em São José dos Campos e mandou um ônibus double deck da Petito com o staff você imagina esse derramamento de dinheiro você fretar uma aeronave e o Botafogo começou o Botafogo tinha dinheiro o Axial estava ali e vamos embora o Botafogo chegou a plotar um avião da Passaredo para viajar e viajava e hotéis eu fui fazer Botafogo e cruzeiro falei para o taxista me leva no Ouro Minas quando eu cheguei lá olhei e falei o Botafogo não deve estar aqui não pode ser mas o senhor espera um pouquinho que eu vou ver senhora eu sou jornalista o Botafogo está hospedado aqui está assim senhor faz quatro dias você imagina o Ouro Minas onde ficou a seleção da Argentina e se já é um excelente hotel hoje você imagina lá em 2000 o que era então o Botafogo quando tem dinheiro faz um monte de bobagem e perde um monte de coisa não é não é o que eu estou dizendo da Trex mas estou dizendo com tudo que apareceu aí Futinvest Ibiza etc e tal e o Botafogo foi perdendo as coisas portanto o que ficou para o torcedor do Botafogo foi o estádio Santa Cruz ele está morrendo de medo de perder para você o estádio por conta desse tanto de dinheiro que o Botafogo tem que te pagar por favor não e o torcedor tem que ficar muito apavorado mesmo porque tem muita chance ele perdeu o estádio mas não é para mim não é para Trex não é para SA é pelas dívidas fiscais pelas outras que foram contraídas pelas dívidas com Curitiba por uma dívida grande que apareceu agora que ninguém conhecia de Santa Catarina que bloquearam alguns recursos da federação porque essa conta que você está fazendo me desculpa corrigi-lo mas é que você não tem o conhecimento que deveria ter lá interno todo o dinheiro que deve da arena já está nesses 15 milhões que foi de prejuízo e desses 15 milhões nós estamos com 12 de dívida porque os outros 5 foi o que eu falei já tinham sido aportados como intervenção de capital é sensacional o que você está dizendo esses 12 falando que esses 15 não tem nada da arena o Botafogo não deve o Botafogo espero continuar assim porque a gente não sabe como vai passar da pandemia o Botafogo S.A. não deve um real de imposto um real de salário um real de nada e não tem um empréstimo em banco tem alguns multos que foram feitos com a Trex onde ele só vai ser pago quando as receitas da arena não vai ser tirado um real do futebol para se pagar essas despesas e isso as pessoas do Botafogo Futebol Clube que fazem parte do Conselho aprovaram sabem tem conhecimento mas é claro que as pessoas distorcem as palavras e colocam uma um pânico para tentar atacar porque é um problema político que vem lá de trás que eu nem sabia que existia aliás que eu acho que você foi vítima disso eu não sabia eu nunca imaginava que uma eleição que parece-me que foi em 2000 é a tal da eleição que nunca terminou então eu nunca imaginei que isso viesse à tona em 2019 até porque dois dos maiores gladiadores dessa disputa que é o Gerson e o Bariza eles foram no meu escritório umas 10 vezes iam no mesmo carro etc nunca imaginei que havia um ódio reprimido tão grande então e que agora aflorou e infelizmente eu só não venho diariamente o Luiz ainda pede a gente precisa comunicar porque cada comunicação dessa você está sangrando o Botafogo cada visita que eu faço num patrocinador os primeiros 30, 40 minutos eu tenho que explicar a situação política do Botafogo então eu vou na passareta poxa como que está lá mas por que eles fazem mas e isso porque sabe casal quando briga em público você tem que então é terrível por isso que a gente não fica todo dia combatendo essas mentiras que são ditas e só por pessoas que perderam interesses lá dentro você vai ver se elenco as 10 pessoas que ficam mandando mensagens que ficam turbinando com pergunta que ficam falando que ficam colocando essas mentiras um administrava não sei o que um tinha um salário não sei o que o outro sobrinho ganhava não sei quanto o outro prestava serviço disso, daquilo então e são coisas que numa gestão você tem que fazer cotação tudo lá tem três cotações tem tem um sistema de gestão profissional não é político na política você tem que empregar aquele para fazer política na gestão profissional até a gestão profissional não subentende que ela seja boa existe gestão profissional boa e ruim mas ela não é política ela tem que partir de parâmetros de gestão e é o que é feito hoje no Botafogo então aí você falou dos números então nesses 15 milhões já estão as obras da arena a informação que eu tinha olha deve 15 milhões mas não estão aí os números da arena ainda tem que ver quanto que custa a arena não deve 15 milhões deve-se 12 milhões e que já não são mais 12 porque teve um dos recursos que a gente conseguiu desbloquear eu acho que esse número deve estar em 10 milhões e pouco então o exercício metade de 18 e todo de 19 os números são de 9 10 milhões hoje não mais de 15 números de despesa sim sobre o estádio você falou assim não vai perder para mim mas pode perder por causa das dívidas nessa entrevista você me garante que a Trex nunca vai botar a mão no estádio do Botafogo não eu não posso eu te garanto o seguinte eu nunca vou tomar nenhuma atitude para que o estádio venha para a Trex e para a Trex não virá mas eu não duvido que o estádio vá a leilão e que se tiver uma proposta viu a Botafogo futebol S.A. vai e exerça um direito de preferência pelo mesmo preço que é o que consta na escritura mas quem vai perder o estádio é o Botafogo futebol clube se continuar não gerindo as dívidas da forma como deveria estar gerindo só isso tá bom bom olha só nós vamos falar da área do futebol já já nós vamos ler algumas perguntas gente nós estamos com uma audiência espetacular e nós vamos ler perguntas do torcedor só mais um minutinho João Vitor Cristóvão está comigo está tudo tranquilo Adalberto está bacana tudo ótimo está bem está beleza João Vitor Cristóvão por favor a sua pergunta vamos lá tem bastante gente mandando mensagem aqui a gente está selecionando algumas as mensagens estão correndo rápido aqui tem bastante gente perguntando também sobre o ato trabalhista e também sobre o refis emendando nessa pergunta o Festus disse aqui em entrevista para nós que o ato trabalhista só está sendo pago porque o próprio Festus conversou com você bateu um papo para que ele pudesse ser pago um dia e se caso o Festus saísse da presidência do Botafogo Futebol Clube esse ato poderia ser parar de pagar você poderia parar de pagar porque o Festus sairia do Botafogo Futebol Clube existe essa possibilidade o ato está realmente em dia o refis como é que está essas partes das dívidas do Botafogo que você estava comentando também não é não é por ter alguma preferência pelo Festus ou não é que já é a quarta vez que eu sento com o presidente do Botafogo Futebol Clube a gente faz uma programação e alinhava uma forma de solucionar as dívidas coloca no papel negocia e depois não acontece a última foi com o Dimitri em meados de dezembro e depois ele acabou renunciando e o refis não tem jeito tem que esperar um novo refis porque o Botafogo Futebol Clube perdeu o refis o ato trabalhista o Oswaldo me falou porque a pessoa começa a tomar o Oswaldo não tinha conhecimento de tudo ele veio foi mostrado para ele tudo o que tinha sido feito como que estava alinhavado o acordo todas as coisas que tinham partidos do próprio Botafogo Futebol Clube ele tomou conhecimento montou uma nova comissão participou o doutor Virgílio que já tinha sido nomeado para o conselho administrativo participou o doutor Hermine Gildo que é o presidente do conselho deliberativo tinha mais três ou quatro pessoas foi se negociando ainda se mudou eu não queria mudar mais nada e ainda se mudou mais duas duas coisas por exigências que eu acabei aceitando tá e ele falou com esse com esse acordo eu eu da forma como está agora a última foi questão de juros tinha os juros que iria ser corrigido a dívida para ser paga ao longo do tempo e diminuiu esses juros para a Selic etc que hoje é 3% aí eu falei ok só que eu preciso de um prazo ele falou não eu no máximo em três meses eu aprovo isso eu só peço de você que você pague o ato trabalhista então a Botafogo SA está pagando o ato trabalhista ele está em dia tá ele pediu mais um prazo para se aprovar esse acordo porque veio 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 covid não conseguiram fazer a reunião de conselho não se pode reunir para fazer eu falei não tem problema não é mais um ou dois meses esse problema é para todo mundo então é por isso que está pagando não é por ser o festusse mas é porque a gente fez e eu falei que seria o último compromisso porque eu já tinha feito três outras vezes e não prosperaram e aí depois sempre voltam e fica porque a imagem que fica é que sou eu que não quero eu que quero arrancar mais e cada vez que vai negociar a dívida do Botafogo é maior porque eles deixam de pagar algumas coisas agora é o refis você perde o refis todo o desconto que você obteve lá atrás você não tem mais você tem que esperar então e era a coisa você pode entrar no novo eu acho que o Bolsonaro até por conta da pandemia eu acho até ainda falei para o festusse acho até que no refis o Botafogo vai se beneficiar porque devem vir perdões melhores até do que ele tinha com prazos maiores agora o resto não tem dívidas trabalhistas são 12% ao ano mais IPCA mas quando você fala desculpe te interromper já interrompendo como falava o Jô Soares só deixa eu mandar um abraço a gente falou aqui da Passaredo eu queria mandar um abraço para o Felício o comandante Felício um amigo pessoal muito querido a sua amizade me é muito cara eu adoro o Felício o Felício teve um problema também com a Covid-19 quase que nós perdemos ele graças a Deus está entre nós está vivo vai pilotar seus ATR 72 e um grande abraço a gente falou de Passaredo o dono da Passaredo passou por um problema séíssimo de Covid-19 então comandante Felício eu tenho falado com ele pelo WhatsApp que bom tê-lo recuperado quando você fala assim o Botafogo pode perder o seu estádio não para trex mas por outras dívidas a dívida tributária vem aí o novo refisco eu também não tenho dúvida com relação a você com prazo maior abatimento maior enfim mas tem tantas dívidas que pode botar o estádio do Botafogo em risco mesmo não é que as dívidas precisam ser equalizadas tem uma dívida com Curitiba que são 2 milhões eram 400 mil já transformaram em 2 milhões e meio é a maior dívida do Botafogo eu acho que individual é de particular é só que se passar mais um ano o 2 milhões e meio a dívida na justiça ela corrige de uma forma que nenhum investimento corrige você sabe disso porque tem juros moratórios compensatórios então 12% ao ano mais um 100% quando você vai ver esse 2 milhões e meio vai virar 3,5% no ano que vem no outro ano vai estar 5% então o problema é esse quanto você acha que tem de dívida trabalhista fora o acordo que você está pagando aí uns 12 milhões não eu acho que fora o acordo eu acho que é pouca coisa acho que 2, 3 milhões no máximo bom, vamos lá eu já tenho já já o intervalo para a gente poder para a gente poder falar por que que não deu o grupo estava tão fechado o doutor Mauade o Barisa de repente houve um racha o que que aconteceu com pessoas de ser um grande empresário o doutor Mauade um grande médico o Barisa outro grande empresário do segmento o que que aconteceu para rachar esse grupo Adalberto do doutor Mauade eu sei foi por uma questão pessoal minha para com ele em razão de um de duas negociações imobiliárias etc que ele mudou o comportamento depois que essas negociações ele quis vender alguma coisa é isso? é uma ele quis vender e a outra foi do Santo Iria que ele também tinha uma participação para vender etc e que acabou não prosperando e acabou indo para outro outro comprador e então há uma há uma causa porque foi algo pessoal do Barisa realmente só pode ser essa porque eu tinha um relacionamento muito bom com ele pessoal uma pessoa que participou de todas as decisões me ajudou muito na arena me ajudou pessoalmente tinha necessidades às vezes ele é um engenheiro engenheiro capaz e competente e realmente ele foi e de uma hora para outra ele realmente quando ele viu uma oportunidade de conseguir atacar o Gerson eu percebi que ele mudou de posicionamento e realmente até hoje eu não entendo porque ele trouxe algo do passado e é aquela coisa que fica enrustido na pessoa que vê o outro que ele não gosta ter sucesso o que me causa muita estranheza eu acho que o investidor deveria ser adorado pela torcida o cara chegou está botando dinheiro tem projetos e eu não vejo muito isso acontecer no futebol o Lacerda sofreu muito lá no comercial você também tem sofrido bastante e para mim você é vítima de um sistema político de uma eleição que não terminou até hoje eu sempre digo que aquela última eleição por causa de briga dessas coisas e aí você chega nesse fervilhão você já comentou e eu também acho uma pena falou do Gerson por que que o Gerson não sai da presidência da SA quando já poderia ter saído a informação que eu tenho é que o Gerson já demonstrou interesse em sair mas você fala não você não vai sair você é uma pessoa de confiança até porque você deve ter um gestor um presidente profissional para Botafogo SA e que você vai ficar até que esse CEO ou presidente chegue para porque essa todo mundo o Gerson tem que sair o Gerson não sai da presidência da Botafogo SA por que o cargo do presidente da SA é indicado pelo Botafogo futebol clube e foi indicado o Gerson o Gerson é uma pessoa extremamente competente tanto que ele teve e acho até que a briga do Barisa com ele é essa porque a pessoa perde a eleição e quer atacar e o Gerson teve um êxito que ninguém pode negar ele subiu o time da Série D para a Série C ele estava conosco quando subiu da Série C para a Série B quer ou não se manteve na Série A1 do Paulista que a gente sabe a dificuldade hoje mais ainda a gente sabe o quão difícil é e com parso recursos acho que dentre os presidentes o Gerson é o que pessoalmente tem menos recursos financeiros para poder emprestar ao clube eu fazer uma doação aquilo que você viu não está desde no programa não é só para o break e o Gerson está lá o Gerson me ajuda muito no trânsito bom que ele tem com outros clubes com federação com confederação às vezes eu preciso ser um pouco mais duro na negociação ele mais mole então quando tiver um presidente um CEO efetivo contratado no mercado ele vai sair e ele já se colocou à disposição agora não é ele sair para o cara ficar vago até porque a gente precisa de alguém lá até para fazer esse papel de representatividade não, nunca foi a eleição quem decide é quem que está no conselho administrativo o presidente vai ser o Votafogo indica ou cria um processo de seleção e o conselho administrativo da SA nomeia o Gerson já colocou o cara à disposição e o conselho pediu para ele ficar não sou eu o Adalberto ele efetivamente está fazendo um trabalho quem não quer que o dentro dessa transparência gostosa que a gente está tendo as pessoas o Adalberto não quer que o Gerson saia porque o Gerson é o homem de confiança do Adalberto o Gerson sabe de tudo que aconteceu na SA até o momento o Gerson já colocou o cargo à disposição e o Adalberto não quer e aí você está me dizendo não é o Adalberto que não quer é o conselho que não quer então o conselho que eu ganho na minha convicção tem decisões que eu perco e tem decisões que você coloca o que você acha que as pessoas concordam como o Bariza e o Mauá de concordaram com 95% das decisões que a gente tomou durante todo o período que eles estavam no conselho então acontece do Léo Franco que falam para o Léo Franco quem está lá sabe qual é o papel do Léo Franco qual jogador que o Léo Franco indicou qual que o Oswaldo indicou qual que o Gustavo por que a gente vai arrumar um bode expiatório é fácil você pega o elo mais fraco da corrente e fala a culpa é desse aqui agora nós lá não somos por isso que não é uma gestão política se fosse ele já teria sido demitido com certeza mas não é a gente tem que avaliar o trabalho da pessoa e o que ele está fazendo bom eu estou indo para o intervalo tem mais perguntas ali tem um monte o programa é ao vivo sim nós estamos com 153 nós vamos falar muito de futebol nós vamos falar sobre Léo Franco vamos falar sobre o Gustavo Vieira vamos falar de investimento não é se o grupo de oposição tem atrapalhado o investimento do Adalberto no futebol tem perguntas muito bacanas não sai daí o programa não está terminando é só o intervalo e a gente volta já já porque a comissária de bordo vai servir o café da manhã e a gente volta o serviço de bordo a gente volta já já não saia daí